Angola produziu um volume de cerca de 33,71 milhões de barris de petróleo em novembro deste ano, observando assim um aumento de 3% face ao mês de outubro. De acordo com a consultora PetroAngola, a produção média diária no mês em análise foi de cerca de 1,12 milhões de barris de petróleo, com destaque para o bom desempenho do Bloco 17, operado pela Total Energies, com uma produção média em novembro de cerca de 373,24 mil barris dia, seguido pelo Bloco 0, com uma produção de 153,25 e o Bloco 32, com cerca de 143,64 mil barris por dia. O Governo vai lançar um concurso limitado por prévia qualificação para alienação de 25,5% das participações do Estado na Sociedade Gestora de Aeroportos SGA. O concurso será feito na modalidade de alienação de participações sociais, cabendo ao Ministério das Finanças a verificação da validade e legalidade de todos os actos subsequentes, no âmbito do procedimento de criação da Comissão de Negociação, aprovação das peças do procedimento, adjudicação das propostas e celebração do contrato. As receitas brutas com a exportação de gás atingiram de janeiro a setembro deste ano cerca de 4.356 milhões de dólares, um aumento de 21% comparado aos 3.614 milhões de dólares registados no mesmo período do ano passado. Assim, as receitas derivadas da exportação do gás representaram 11% do total das vendas do país no exterior, fruto do aumento do preço da commodity nos mercados internacionais. O Governo vai aumentar a produção de petróleo bruto com mais 32,8 mil barris por dia, passando de 1,14 milhões neste ano para 1,18 milhões de barris por dia em 2023, segundo os dados que constam no relatório de fundamentação do OGE 2023. Esta margem deve-se ao incremento dos níveis de produção de petróleo do Bloco 15 barra 06 em 8,59%, Bloco 14 8,26%, Bloco 15 8,24%, Bloco 31 4,13% e Bloco 17 com 7,45%. Com este crescimento, espera-se que a produção nacional atinja 430,7 milhões de barris em 2023, acima dos 419,9 milhões de barris previstos na programação macrofiscal do ano em curso. O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações para o DESI viabilizou a data de aprovação de 1.800 projetos, 800 a mais do que inicialmente previstos. De acordo com o Secretário de Estado para a Economia, o Programa foi concebido inicialmente para financiar 1.000 projetos no período de 2019 a 2022, no valor de 41.000 milhões de quanzas. Mas, com o aumento dos projetos viabilizados, o valor atingiu 71,9 mil milhões de quanzas, resultado da aprovação de mais de 1.800 projetos. Em termos de setor de atividade, a agricultura lidera com 723 projetos aprovados, seguida do Comércio e Distribuição com 460, a pecuária com 187 projetos, indústria transformadora com 157, pescas com 155, turismo 85, resíduos sólidos e urbanos 32, testes e vestuários com apenas 8 projetos. O Governo prevê privatizar 46 ativos no próximo ano, no âmbito do Programa de Privatizações para o PRIV. A informação consta do Relatório de Fundamentação do Orçamento Geral do Estado para 2023, segundo o qual, estas privatizações vão abranger ativos, empresas dos setores da indústria, recursos minerais e petróleo, bem como telecomunicações e transportes, destacando-se 18 processos iniciados no ano em curso. Ainda sobre o PROPRIV, no exercício financeiro de 2023, prevê-se a arrecadação de receitas no montante de mais de 38 mil milhões de quanzas, sendo que 28,1% correspondem às privatizações já realizadas e os 71,9% aos processos por concluir em 2023. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 81,6 dólares por barril. O preço do WTI encerrou a semana a negociar nos 78,3 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.795,9 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 5 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 767,5 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,32%, fixando-se nos 68,7 dólares. De acordo com os dados do início das negociações de sexta-feira, extraídos na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 508,858 quanzas por dólar e 29,737 quanzas por hande. Já a moeda nacional perante a europeia desistou o valor de 539,673 quanzas por euro. O preço unitário de feijos das ações do Banco Angolano de Investimentos BAE na sessão de ontem, sexta-feira, foi de 28.100 quanzas, a mesma cotação verificada no dia anterior. Do mesmo modo, não houve variação no valor da ação do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de feijo foi de 11.000 quanzas. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.